Os dados revelam as metas de vacinação não estão sendo atingidas. É uma proposta da CESA, né, em conjunto com o Ministério da Saúde, que é o Vacina Mais, ela visa ampliar o horário de vacinação das unidades de saúde justamente para proporcionar que as pessoas tenham mais acesso à vacinação. Então essa, na verdade, é a... esse é o maior objetivo, né, do Vacina Mais. Não apenas as vacinas da gripe e covid estão aquém do desejado. Todas as vacinas de rotina do calendário de vacinação do Ministério da Saúde estão com baixas coberturas. Isso é muito preocupante, né. Nós temos mais de 20 vacinas no nosso calendário. Pato Branco, inclusive, não tem boas coberturas vacinais. Infelizmente, nós temos crianças que não estão comparecendo aos serviços para vacinação. Então isso engloba todas as vacinas, como hepatite, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, tuberculose, enfim, todas as doenças as quais essas vacinas se protegem. E tendo baixas coberturas, na verdade, há o risco dessas doenças retornarem ao nosso meio. E essa que é a preocupação. Então muitos pais, né, não conseguem ir durante a semana porque trabalham. Muitos relatam isso. Então esses horários ampliados, inclusive o dia D, é um dia para proporcionar que eles levem seus filhos da vacinação e coloquem esse calendário em dia. O dia D será 23 de julho. Algumas unidades estarão abertas das 9 até as 15 horas, sem intervalo para o almoço. Também aplicaremos vacinas de rotina e também a vacina contra a influenza. Lembrando que a influenza, nós também não temos dados de cobertura bons, né. Nenhum dos grupos prioritários elencados nós conseguimos atingir a meta de 90%. Então por este motivo também será ofertada essa vacina. Obrigado.